Quando eu falo em investimento, eu tô falando o seguinte, em você ter um dinheiro alocado e esse dinheiro tá trabalhando pra você. Tem nada a ver com arriscar. Claro, viver é um risco. Viver é um risco. A única certeza que a gente tem nesse mundo é que a gente vai morrer um dia. Inclusive as pessoas se confundem, usam o dinheiro de qualquer jeito porque pensam, eu posso morrer amanhã. Aí amanhã você acorda e tá vivo. A chance maior é que você vai tá vivo, provavelmente pelos próximos 10 anos. E se você se planejar agora, você vai ter uma vida financeira melhor, uma vida financeira transformada, uma vida financeira mais gostosa lá na frente. O que é investimento? É você colocar o teu dinheiro no lugar e o teu dinheiro ficar seguro. Seguro. Ah, e quanto mais eu arriscar, mais eu ganho. Esquece isso. Da forma que eu ensino, não é esse o objetivo. Você só vai se arriscar quando você tiver conhecimento, ou seja, quando você estiver habilitado, quando você estiver habilitada pra se arriscar. Aí é outra coisa. Ah, Maicon, eu vou colocar o meu dinheiro em uma debênture, por exemplo. Isso aqui não é indicação de investimento, tá? Esse vídeo, nada é indicação. Esse vídeo é um conteúdo educativo, tá? Mas tô te dando um exemplo. Debênture, pra quem não sabe, é o nome de um tipo de investimento. No universo de vários tipos de investimentos que nós temos. Vou colocar o meu dinheiro numa debênture, porque é uma oportunidade incrível, Maicon. Beleza, é um investimento. Sabe o que tá fazendo? Sei. Aprendeu lá com o método começar a investir? Aprendi. Show de bola. É um investimento. Não sei se vai pegar, mas aqui é um travesseiro. Né, as capinhas que minha esposa faz aqui, que bonito. Colocou teu dinheiro no investimento? À noite você vai fazer isso aqui, ó. Dormir. Isso é investimento. Colocou teu dinheiro no investimento? O dinheiro está 24 horas trabalhando pra você. Você começou a parar de trabalhar pelo dinheiro. E começou a colocar o dinheiro trabalhar pra você. Essa que é a ideia. E à noite o que você vai fazer? Dormir.